... cara juro que vocês estão apanhando o Q&A, é isso, cara? P***, mas isso, cara, isso não era uma coisa que devia ser tipo nativo daamira da própria Engili, cara? Entendi Você sentiu você em modo mira? Oi? Você sentiu você em modo mira? Como assim modo mira? Não, eu não tenho a mira Você tá como sniper Não, não, mas a gente não sabe a... Ah, é verdade Oh, tá no normal Como não? É, é pra brincar Oh, mas a minha mira não tá aparecendo O que... Ah Ah Ah, agora apareceu Calma Ou isso, porque a gente é level up, hein mano Ô Daniel, ir mudar de versão da engine vai foder tudo, né? A gente arrumou o outro e já arrumou o outro e eu fode o outro Claro Onde você colocou essa engine? É, essa, essa aí Pra ver quem tem aí Sei Onde é que tá? Eu não sei onde tá Ah 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 Cadê você? Comida de... Comida de barriga, pega o... Hey, check out this nice look Puta, eu não tirei uma foto, cara Por exemplo Eu tenho que tirar foto Pra eu postar Tem que tirar foto, Zé Tem que tirar foto Tem que tirar foto Se bem que tem, a gente qualquer coisa faz um screenshot Pera... Peraí que eu vou tirar uma foto da galera Peraí que eu vou tirar uma foto da galera Vou fazer um mega selfie Peraí, peraí que tem que botar o Matheus no quadro Viu? É, outra, outra Tá ligando ali na... Na direita ou... O outro lado Do lado oposto daqui, você acha melhor? Não, não, peraí Traz ele, traz ele Calma que eu tô tentando pegar Onde vocês estão? Ô Fernando, você tá aí ainda? Tô aqui Tô como engenheiro Tá Eu tô de peso pesado aqui Tem quatro aqui local Assim, aí de repente você ficou quieto Eu falei, ixi, será que ele caiu? Nem caí não É um bicho ali Infallation É um bicho ali É um bicho ali É um bicho ali Galera, ajuda a pegar as barreiras Pra construir Peraí Pobre não, só tem dois, walk the dog Vai Cadê as barreiras aqui Ah, já pegou tudo Não, tem duas ainda Tem duas Vai, leva duas pra lá Ah, já foi Ô Daniel, eu mandei uma carta pros caras da Coalition Chamando eles pra jogar com a gente No site Eu falei, não, vou mandar um e-mail pra ver se os caras participam do evento e tal Não tinha endereço de e-mail, tinha só endereço físico Aí eu falei, ah, vou mandar uma carta pros caras Nossa Tem uma carta pra ajudar na BT Ah, com o Chucky A gente conheceu o Chucky em regra É Ele falou, se eu vou falar pros caras lá pra ver se não se ouviram como ele tá Vocês estão todos os nossos filhos É, porque no Steam não tem essas frescoradas, vocês estão nos sustos Ah Ah C Entendi Nossa, cai velho Não, e do lado esquerdo Do lado esquerdo, do lado esquerdo do Fabricade Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá E pior que ativement a galera leva muito a sério, né, na Xbox É, tô pegando aqui É, eu tô pegando aqui É, eu tô pegando aqui É, eu tô pegando aqui Sério? Eu tô pegando aqui Entendeu? Então, não responderam Mas assim Ontem à noite o cara, que é o community manager deles, começou a me seguir no Twitter Aí eu falei, porra, será que os caras, tipo, receberam? Com o vinho O Fernando É, mas você tá ligado que é a טaá da Microsoft, né? Peraí, peraí Peraí que eu mutei meu áudio aqui. Então, das 26 pessoas da Microsoft e da Xbox que tinham no Brasil, sobraram duas. Tá Willem e tá um estagiário. E os caras fecharam todos os escritórios da América Latina, tirando Chile. Sobrou um cara no Chile, um cara no Brasil e México. Cara, me desceram o facão violento, cara. Dá o que? Ah, não. Ah, sei lá. Tinha uns eventos, algumas coisas. Também achava que tinha muita gente pra pouca coisa, mas... Tipo o Gaming Nights, essas coisas? Você foi no Gaming Nights da E3? Não, né? Não, não. Aqui no Brasil os caras fizeram um evento. Que foda. É, o William é assim, eu conheço de vista só. Eu conversava muito com o Thiago Norato. A gente conversava com o cara que saiu, né? Eu não sei se ele ia... Talvez ele ia pra Califórnia hoje, talvez. O que eu quero fazer com o Stephen, o William já. Ele tem muita vontade, porque assim... O único cara que resolve as coisas mesmo, pra mim, é o Esteban. O Esteban, eu falo com ele, ele pode ser feio, altamente, porque o Esteban responde pro filho, né? Tá, é. O Esteban tá acima do William, né? Pô, o que que fez o pedido pro engenheiro? Foi... O que que... O que que... O que é que... O caralho? Eu não tô escutando, não tô... Entendendo. Os caras não falam em nada aqui, é o que você falou. É. Cai, cai. Ah, pode deixar, valeu. A ideia é muito legal, cara. E assim, os caras são meio corajosos, né? Porque eles estão fazendo um jogo que vai ser free to play, mas o Early Access é pago, né? É. Ah, tá há 4 anos que os caras estão desenvolvendo. Saiu no canto. Saiu no canto. Saiu no canto. O cara quebrou o jogo, velho. É, mas para o PC funciona bem, né, cara? É, bom. Cara, eu tive uns paus com o Windows 10. Eu reformatei o meu computador 8 vezes. Dois. Não, mano, sério. Dava um pau que eu não sei o que era. Tipo, ele simplesmente... Eu rebutava ele e ele não entrava mais. Ele estava travado naquela... Não saia nem tudo bem. Ah, então. Era num Dell que eu estava rodando. Sério? Que o c... Não, está do seu lado. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Não, mas eu uso para trabalho, velho. É, é, é o... Espíram. Então, eu vou fazer uma vez. Pra boa mágica inteira. Pega o dinheiro aí, final. Que onda que a gente está? Não, 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 não. Pô, eu estou jogando forte demais, cara. Não vai, não vai rolar bastante. Olha aí. Tá. Aí, depois de ver, olha o botão que fica vivo Olha, volta ainda mais um Cara, daqui a pouco tá aí Ah, meu deus Rapaz, derrubei Ah, você não é de TI não, né, Cecília? Não, só pra saber Mas já também tá prendendo tudo, né? Ah, é? Ah! Entendi Não, eu ainda tô aprendendo Eu ainda tô fazendo uma faculdade aqui Você vai estudar o que, hein, Matheus? Legal, você vai fazer aonde, hein, Biff? Ó, garage 227 Já tem tudo, os caras tem aula A gente tá começando a botar o joguinho pra frente Maravilha Maravilha Entendi Mas é até uma brincadeira Sei E não aquela bosta que foi feita Ou envolve, né? O que caiu aqui? Ah, cai, já Agora me levanta, né? Volta aqui, volta aqui Volta aqui Ah, maluco, morre Ô, Matheus Ô, Matheus Oi, fala Com a ideia de oportunidade Vai ter que estar com o Daniel aí na tua frente Senta, conversa Puxa as ideias aí, cara Porque, pô, se você tá afim de fazer um jogo Peraí que eu tô tentando achar vocês Não tem pessoa melhor pra te dar as ideias Tem uns pão, cê é maldito aqui, ó Eu acho do que o Do Daniel, pô Fala Na pior das hipóteses, você vende a tua ideia pra ele Que pátio que cês tão E aí vocês montam, montam todos juntos Ah, já cheguei, Daniel Opa, valeu Opa, valeu Ele tá morrendo? Peraí que eu vou buscar Não vou buscar, eu já achei ele ganhado Compensa mesmo, ele vê agora? Ah, é de graça, né, meu? É a primeira mesmo? Não, é a primeira morte de graça É a primeira morte de graça Não, é a primeira morte de graça Não, é a primeira morte por pessoa Ah, não, 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 não é jogada Não, não é jogada Não, não vou pagar tudo senão Não, não vou pagar o Daniel, cara Caraca Que passeio Não vale, não vale metade Tu lembra que ele tá de cuidado aí, né? Aí, depois de seis, sete, sol Vai levantar agora Brunão, pega esse dinheiro todo aqui, ó Tem a direita também Que eu botei aqui Retorno, o seu investimento não paga Três, três, três Eu tô tão sem munição Não que eu tô só matando os caras na bayoneta Ó, tem um macer de tela aqui Passa ali Caiu Peraí que eu... Uh Ó, por isso, meu Deus Já vai, vai O que ele disse? Na passagem Peraí que o usuário O que interessa é se o usuário tem Ah, é verdade Entra o seu usuário, hein, rapaz Agora é do Damage Agora eu teria que sair e voltar Alguém viu uma... uma... um overview aí? Não Não, você não Dá um tag pra um overview Tem uma end Tem um drop shot Pô, tem frag? Aí sim Frag aí? Tinha Colete trigger E aí E aí Não Na Mas Não 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 Sim Semente Pouco 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 Olha que eu vou te pegar Ah, mas eu vou te pegar Ai, eu vou te pegar Ai, eu vou te pegar Ai, eu vou te pegar Vai pra frente aí, pode ir pra frente aí Vai pra frente aí E sai, vai Ai, eu me dei um passo Eu me dei um passo Ai, eu me dei um passo Ai, eu me dei um passo Não, não, eu tô deixando quebrar mesmo Entendi Acaba compensando Acaba compensando deixar o registro o item E o batedor pega o dinheiro E dobra o dinheiro E dobra Vai lá Escapou Escapou Ah Oh, é boa no ego agora Pega Você não colocou Você não colocou no armário? Botei um armário, sério Tem o que de boa no armário? Tem o que de boa no armário? Tem o que de boa no armário? Não, não, tem o que de boa no armário? Não, 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 não É o que de boa no armário? É o que de boa no armário? Oh, não, caiu, 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 tem um troco da base. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. See you soon. Se ele chegar até aqui, ele vai explorar tudo bem. Pega o dinheiro, Brunão. Não, não precisa me salvar não, Brunão. Não, não precisa me salvar não, não precisa me salvar não, não precisa me salvar não. Não, não precisa me salvar não, não precisa me salvar não, não precisa me salvar não. Não precisa me salvar não, não precisa me salvar não, não precisa me salvar não. Ô Brunão, não precisa me salvar não. Não precisa me salvar não, não precisa me salvar não. Cara, eu tenho Windows Phone, meu. Ai, food. Não, dá sim, pronto. Eu não quero morrer. Não, não precisa me salvar não, não precisa me salvar não, não precisa me salvar não. Por um grupo lá no Sinh scoletrii e também me salvar não, não sabe como comer. Ô, Thiago não trava, não trava, Thiago! Não trava, Thiago! Tem que chorar, né? Onde? Não, esse é o original. O outro? Porque ele começou a prender no X-Circuito, não sei o quê, ele tá assim... Rosa, peraí! A nossa espada... 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 Sabe o que também chegou? Você vai ... A nossa espada... A sua espada... A nossa espada... A sua espada... Talvez... A nossa espada... A nossa espada... Segura sua maça por a localização dos medicamentos. Tened a pegar parmentas... Tem uma espada? O que é o medicamento, imponso a espada? Isso que está fazendo o medicamento... O que é isso? É... Estou a espada? O que é o que é? Nada, nós não... 2 minutos antes de eu ter que ir embora Mas a cara de demonstração A gente não tem Eu que estaria aqui Entendeu? A vaca come a crema Entendeu? Sai em mim A gente estaria ali A gente está aqui Antes de eu ter que ir embora é é é é ah é 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 ah é é é é é é é é é A CIDADE NO BRASIL Fica-me, Fica-me Fica-me A mim, cão duro da dreio com o jazardão Quem tem um cara de顔 Eu que a gente vai perder A gente vai perder Esse é o cara de um homem E aí um raio para montar isso, tá bom hoje, hoje tá, um ano depois tá, tá bom, o cara criou um puta raio, ele ficou com uma pressão no salão, o cara tá ali, tá, o cara já é de fácil, o cara também se morre mais rápido, o cara também se morre mais rápido, o cara também se morre mais rápido, o cara parece que foi na fase 5, tá aí, o cara tem um problema no ar, tem um problema, tudo assim, ó, tem 3 vezes que a gente morre a fase 5, uma ele atravessa, o cara começa, o cara, o hitbox, o cara não curava, que é coisa do dinador tal, um tempo, esse lugar, o cara tá usado, é assim que uma mãe não desconta, é um monte de ver, só, a gente tá descontando, tá, vai apagar, funciona, Tem usuário, tem ativo, tem lá e você acaba o jogo, valeu duas peças, sem máscara. Ah, mas eu só sei que agora você trabalhou porque é rapazesinhos, né? É lógico, e aí, ó, passou pelo seu procurado. Porra, isso acontece em todos os jogos, não é só no nosso, cara. Isso é isso. Não precisa negociar. Eu acordo com o método que foi. Vai passar. Bora, não vou recorrer de nada. Passar. É o melhor QA que eu tenho pra tudo. Código de 2014 que eu tô trabalhando. Depois teve que modificar o engine várias vezes. É isso que é foda, o engine vai dando upgrade, vai mudando coisa. Pô, a gente fala assim, não dá mais. A gente pega o código daqui, só se resolver o problema da 11. E já tá em volta. Mas assim, o QA que eu pegasse pra ver, ele faz o tipo também pra ir, nas 10, 11. A ideia é a seguinte, pra eles os caras, a gente vai lá e modifica. Qual é o QA? Qual é o QA? É lógico, né? Eu não sou Microsoft, né? Eu não sou Microsoft, né? Eu não sou Microsoft, né? Mexe, né, gente? Não tá funcionando que eu mandei o jogo, né? Eu mandei um meio pra eles no vídeo, mas... Eu acho que tá com eles, foi dos usuários. Tem que mexer o bagulho. Ó, tem que colocar lá embaixo. Tem que colocar aqui pra fazer a mídia aqui. Tem que colocar aqui no Google. Agora tá em 2018. É 2018 pra... Ter três meses de fabricação. Só vão pagar a gente quando sair o Google Master. Só que assim, se eu olho agora na ultima, eu acho que tem uma função que eu não posso mais pra ele E ai, se você não me ouvir mais pra ele, ai você não me morre Mesmo, cara, é o melhor que eu vou fazer pra ele Não, galera, eu não vou ficar nesse canal Eu não tomalo deixar pra eles Todos não foram salgados Medicine Vão, vão, vão Se eu matei tudoしてi. Vão, vio Mãe, vio real Não tem alguma coisa Ele ta trazendo Ele ta trazendo Tô montando Vai galera Vai Vai Verde Ninguém está em problemas, não tem nada Ninguém está em um lugar E não tem nada Não tem nada Caralho 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 Não, 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 não. Tem que ter cuidado, desde hoje É verdade A gente vai voltar a ajudar A gente vai voltar a ajudar Tô fora também Não, a gente tá lá 23 não Só 10 Ah, 10 Ah Não Viu jogo, viu jogo Viu jogo, viu jogo Viu jogo, viu jogo Viu jogo, viu Viu jogo Viu jogo Viu jogo Viu jogo Vou parar O espaço ou o plane? Não, não. Não, não. Olha que eu estou aqui mesmo. É a ajuda. Cara, o que é que está no automático? E que a física pra mim eu acho que é só o Special Edition, cara. Peraí, vamos fazer hoje. Não, acho que é só o Garage 227, não é? É porque ele não tem... Eu tenho, peraí. Não, acho que não tem como ter isso daqui. Tem, peraí. O Garage 227 é tudo junto. Porque minha tag é tudo junto. É. É, podia ser tipo um Gulossan. Podia ser tipo um Gulossan, assim. Você quis dizer... A próxima. É. 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 Pô, eu devia ter chamado pra colar aí Certo Ó, Matheus, estamos colocando você num puta lugar aqui de contato, entendeu? É que é o envião É É Não, agora o Fernando voltou Fala, Fernando Fala, Fernando Fala, Fala Fala, Fala Pô, seu mic tá desligado, não tá? Oi? Ah, tá Não, então peraí que eu te esqueci de falar É que se eu escuto vocês eu não escuto o Fernando, cara Fernando, qualquer coisa grita aí, meu Beleza Não, eu tô no folha, então eu tô sem um headset A gente tava pedindo pro engenheiro pra dar alguma coisa, então eu sei o que que é O que que é O que que é? O que que é? Rap! Rapaz! Mano! Cara, é um som enorme pra gente jogar Eu vou ter que ficar bem esperado Eu acho que você, eu não sei Você cara, você pode saber É então, é Cara, é o problema O problema é que você tem que jogar com ela mesmo É que eu não tenho amigos, Matheus, esse que é o problema Eu tô jogando ele desde que ele foi lançado Ah, pré-alpha Tá E cara, tá pré-alpha? Ok, ele foi de alpha Meu Tá... Tá bonito Tá Aquele jogo que é a versão final Ah, não sei cara, essa temática de pirata não empolga muito não, cara Eu gosto de tiro, cara Não tem jeito Eu gosto de tiro, cara Até marca do pirata pra mim chama atenção, mano Mas eu também gosto de jogo que ninguém mata ninguém, viu Daniel Principalmente se for robô É, eu sei que ele tem que salvar todo mundo lá É, eu sei que ele tem que salvar todo mundo lá Tá Tá Ah, pra B, B É, eu não entendi É, eu não entendi É, eu não entendi É, eu não entendi Entendi Tá, entendi Não entendi É, eu não entendi Não entendi Ainda é uma modificativa que é um... Entendi É, eu não entendi É, eu não entendi Aí eu não entendi A modificação também é uma modificativa que eu não... Entendi Nossa, eu não entendi Comercial, tipo assim, facilita pra caramba Qual que é? Tá Isso é verdade, né? Puta, você tem que ficar fazendo checkbox, senão justifique Tá Ô, ô, Chris, tá me ouvindo? Nossa, Zelda é team, cara, é um puta jogo É bom É Tá Ok Tá 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 O 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 Ah, caí, olha Aqui em cima Mais perto que o Daniel Me mataram já, cara Oh, o Spencer ia jogar com a gente e ele esqueceu de baixar o Gears, cara O Spencer está aqui É o cara que eu falei da Sony Music Daí eu peguei só Daí eu peguei só Nossa, aonde você está indo, Matheus? Puta rolê, velho É o caminho mais curto, tu achou? Esse era o mais curto? Imagina o mais longo Oh Falta um, falta um Pega as coisas aí, Brunão Não, não matou não, pega o bagulho aí, Brunão Olha, tem energia esquerda O Gears 4 se jogou já, né, Daniel? Não? Sério? Pega as coisas nessa Caramba, eu tô jogando pra jogar essa coisa Nossa Meu, com filho pequeno ainda, esquece, cara Enquanto a mulher tava grávida Ela tava grávida, era maravilhoso, cara Meu, eu tinha muita sono Meu, domingo de manhã Domingo ela acordava uma hora da tarde, cara Nossa, eu acordava nove horas da manhã Eu ia passar quatro horas jogando online com esse cara A hora que meu filho nasceu, cara Acabou essa coelhada literal Né Olha, se muito eu consigo duas aulas por semana, cara Ah, você tá com suede Eu falei Eu falei pro Bruno, a melhor coisa que você faz é comprar um suede com o One Baron nos Estados Unidos Joga o Zelda, zera e vende no Mercado Livre É Tá baratinho, se ele me joga, né? Tá baratinho, se ele me joga, né? Sério? É Tá Tá Ah, mas poxa, ainda tem um ano que vocês lançaram nisso Tá 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 Depois esse vale o trabalho de portar para os outros Sério, a melhor coisa que vocês lançaram nisso Survivor in danger Need help They've got me surrounded Two minutes before I have to pull you out You are the best Well, but you don't move Good save Good save What's that? Um amigo meu faz app Ele fala que não É uma treta fazer Ele Eles desenvolvem mais Sight Eles desenvolvem app Ele falou que é treta Super app Eu tô Pelo, eu wanna me pegar Eu estou de comprar Eu não sei Vamos Pô é um guard Já era. Mata medo você consegue ficar lá em cima. É porque eu mato os caras grandes né meu, dou dois tiros e os negros morrem. Nossa base aqui tá uma mansão aqui né meu. Ah já era, opa chegou, comida deve ser. Agora que chegou essa comida, caraca. Ah demoro, quer ajuda lá abre não? Beleza depois a gente acerta ai. Ah já avisei, já avisei. É muito legal. Isso aqui é a coisa mais legal mesmo cara. Ela vira, vai pra cá, vai lá pra fora. Ela ainda vai lá pra fora? Não vai lá pra fora, não vai lá pra fora. Sim, estou. Ah eu tô querendo saber quem tava no grupo aqui, entendeu? Porque eles tão batendo papo, porque eu tava querendo falar com eles e não consegui. Que eles tavam batendo papo, mas eles tiraram os fones. E aí a gente tava esgotando baixo papo. Espera ai que eu tenho que entregar um lixo ali rapidinho. E aí a gente vai lá pra fora. Ah já é. Eu tenho que vergonha aqui. Ah. 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 E aí, eles estão batendo papo lá, e a gente está aqui. Eu convido o papo sem participar do papo, entendeu? Aí, porra, eu falei pra eles, porra, estou tentando falar com o Chris, ele não atendeu o celular, quando atendeu já meia hora depois. Aí, o Matheus está ali em frente à câmera, sentado, fazendo... Pega aí, você estava falando comigo? Pega aí, eu peguei aqui o headset. Toca! É, agora eu estou olhando ele botar o headset no chat. É, porra, eu estou recebendo o headset. É que, porra, vocês estavam batendo papo, sentado o Tony. E quem estava escutando o papo de vocês, da live, que está acompanhando, ou eu, só está escutando aquilo no fundo. Estou interagindo e vocês não respondem. Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O headset dele sem estar mutado. Entendeu? Porra, está com... O Daniel chegou aí, era para bater papo com o Daniel e com a galera que está me escutando, porra. Agora só entra, só quem está aí. Só quem está aí. É com todo mundo, né? É para ficar com o fone. Tu não vai comer, não? Não vai comer, não? Eu vou, dos preços já, dos preços já, dos preços já. E não, o que é que chegou agora? Não era comida? Não, 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 não era comida. É, então, esperando subir, né? Hum, tá. Aí o Cris falou, vamos parar para o almoço. Eu falei, legal, o almoço já está pronto. Não, vamos parar para pedir a comida para esperar chegar para a papo. Vocês não entendem como é que é parar para comer, não. O que é parar para comer? Eu falo, hein! É que é o pessoal que sauve o Gabriel. Tô precisando de força aqui, bicho. Tá a missão aqui. Tô tentando salvar cinco personagens, mas nossa, o mapa é muito grande. Quando eu consigo encontrar o quinto O seis personagens Quando eu encontrar o quinto O quinto desgraçado me pede o kit de primeiro socorro O que tá acontecendo é o seguinte Quando a gente vai chegar aqui até o final de 20 Aí o Daniel vai embora Aí eu vou aí no Fortnite e te ajudo a passar Mas vocês ainda tão apanhando desse jogo? Aí é com o Chris, né? Oi, eu tô aqui Fernandão, o spawn é muito fraco, Fernandão Ô, Fernandão, a gente jogou aquela madruga lá Aí, ó, daqui a pouco eu vou falar que você tá chamando o Chris de fraco, hein? Não pode dizer, pô, não tem problema não A gente jogou uma madrugada, e aí, tá de prova aí, foi duas horas, mano Aí, ok, você queria falar nada não, mas estamos falando mal aqui de você O Edu tá falando mal de você Agora sim a comida chegou, Edu Aí eu olho pra imagem e a imagem não tá aqui, entendeu? Rapaz, mas demora um monte esse povo aí Ah, eu levantei, comi, tô meio agotoso Já vai dar sono Olha ali, compou pra ganhar armadinha Ah, eu vou sair do Fortnite, porque senão eu vou dormir aqui Eu vou ficar... Eu vou jogar Injustice, você vai dormir de qualquer forma Vou ver outro jogo Eu vou ficar... Obrigado.